Este programa, este quadro, chama-se Olho no Olho. Olhar, pense você perdendo a visão. É um horror, não é mesmo? Mas o que nós estamos fazendo com o nosso olho? Não preocupar-se qualificadamente com diabetes? Você pode ficar cego. Tem um senador que ficou cego por conta do olho. Você, ao fumar, prejudica o seu olho. Ao fazer coisas que você não deve fazer, por exemplo, sair feito louco e cair na piscina quente, com o olho dando um mergulho, você está impactando o seu olho, nadando demais, sem proteção ocular. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, se você preza o seu olho, vá no oculista a cada ano, no mínimo. Use o óculos quando ele mandar, porque senão, meu, você tem sérias condições de ficar com a vista embaçada, ou, na velhice, não poder enxergar de leito. Cuide do seu olho, porque ele é muito importante. Feche os olhos por um tempo e tente enxergar o mundo sem poder enxergar. Olha que coisa interessante. Você vai ver que será um horror. Então, cuide do seu olho e preste muita atenção nele.